Essa é a moda antiga, não sei o que ela tem, eu só sei que me atrai E aí, velho, quais são suas expectativas aí? Muita loucura, muita adrenalina, só emoção, velho! Esse é o meu teste! Música Música Ô galera, dá uma cerveja pra mim aí Não, ele é motorista, não pode tomar Ô, qualquer pano, esse é o nosso eletricista, a culpa é dele, tá? E esse é o eletricista 2 Música É isso aí Música